Irmão, pra quem disse aí na região que o trabalho da gente em Pernambuco não serviu de nada, o que é que tu me diz de quase 270 mil doses que o nosso governo enviou depois da nossa visita? E a vacina da Pfizer que chegou ontem, que foi o presidente Bolsonaro que mandou para Pernambuco, a vacina da Coronavac, a AstraZeneca, tudo é o presidente Bolsonaro que tá mandando. Então, contrafatos no argumento. Agora, enquanto o pessoal tá tomando uísque, vinho, a gente tá trabalhando até fim de semana.